Fala Gurizada, LuizHQ, estou aqui com mais um Gameplay para o nosso Desafio de 365 Games E hoje trago DuckTales na sua versão remasterizada Essa versão foi lançada em 2013, em agosto de 2013 Caramba, já faz quase 10 anos E foi desenvolvida pela WayForWard WayForWard E produzida pela Capcom O game original é de 89 Caramba, eu tinha apenas 4 anos quando esse game foi lançado E eu admito que eu não lembro de ter jogado ele na minha infância Mas é um game bem referenciado Tanto que ele é super bem avaliado, essa nova versão, logicamente Está com análises muito positivas na Steam com 87% de aprovação Bom, vamos lá Vamos jogar aqui Eu achei interessante trazer um Gameplay dele Vamos jogar no médio Como eu não lembro como Não lembro de ter jogado na infância Enfim, nem sei como o jogo funciona Mas eu não lembro Enfim, se eu cheguei a comprar ele Enfim É um game que merecia uma dublagem, com certeza Não é o Tio Patinho Oh, não os Beagle Boys de novo Se eles pensam que possam estar entre Scrooge McDuck e seus 3 cúbicos de caixa, eles têm outra coisa que vem E aí, já começou de cara Ok É, pelo visto Mais um game que utiliza apenas teclado Espaço pula Eu posso Scrooge, eu posso Scrooge aqui Oh, Hughie Oh, Hughie Oh, é tudo certo, meu garoto Sim, mas você melhor se acertar Os Beagle Boys de novo se acertaram com o seu sistema de segurança Sim, nós nos levamos todo o lugar Ah, meu dinheiro Ei, não esqueça de mim, Uncle Scrooge Oh, oh, oh Não se preocupe, lad, eu te salvarei Bom, está mostrando aí 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 Os comandos do controle, né Tá, pular ou E agora E agora Eu devia ter verificado antes, né Se ele era melhor com o controle O problema é que ele não indica, né Estou testando várias teclas aqui Será que eu conectar o controle Ele vai reconhecer Vamos tentar aqui o controle Oh, acho que reconheceu Now, that's what I call a stomach ache You were hit on the head, you moronic marauder Thanks, Uncle Scrooge You're welcome, lad But Huey, what are you doing here? Bom, tipo, provavelmente vai ter que salvar o Luizinho e o Zezinho também Oh, tipo, provavelmente vai ter que salvar o Luizinho também Opa 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 Cara, remaster Pelo menos visualmente falando Opa 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 Já recuperando 100 mil Muito bem feito Opa 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 Ah, será que eu perdi a oportunidade de alcançá-la? Ok, vamos avançar aqui. Vem de pra frente. Até um item. Ei, Ken, você tem um sanduíche ou algo? Let me go, você big ol' bum! Não até mesmo para um afternoon snack. A big time of trouble me. Get away from him, você gluttonous goon. Sorry, Scroogey. Não há chance. You saved me, Akka, Scrooge! Sim, eu fiz. Você é muito forte. Agora eu estou bem, mas eu vi Louie indo para as estrelas com cerca de mil beagle boys, ali atrás dele. Stay aqui. Eu vou lidar com isso. Ah, eu perdi o diamante. Ah, eu perdi o diamante. Sim, eu perdi o diamante. Aguenta o diamante. O que é invencível? Ah, perdi já. É, pelo visto... Esse aqui é o perdido. Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! Oh, caramba! Caramba, caramba! Ah, caramba! Ah, caramba! A base de gold. I'm gonna buy Ma a new hand. Ow. Woo-hoo! We almost got them all. A fat lot of good, that'll do us if they make it to my vault. Bom, salvamos os três sobrinhos. Agora vamos avançar um pouco mais. Batalha de boss, será? Estou longe da minha fortuna, seu crook. Ah, 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 não esta vez, metralha 2. Oh, você não está conseguindo desligar nisso, garoto. Você está segura. Já perdi todas. Ah, sério? Ah, 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 ah. Eu não vou te desligar, mas não vou te desligar. Oh, isso é inteligente. Eu vou te pegar. Não, 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 game over. E aí, será que ele... Game over? Tem que começar desde o começo? Não! Ah, não gostei. Típica mecânica dos games dos anos 80, 90, que você tem uma quantidade limitada de vidas. Se você perde, logicamente, você começa desde o início. Mas, bom, não vou fazer tudo de novo, né? Achei bem interessante. Pena que a gente não conseguiu vencer o boss da fase, da primeira fase. Mas, com certeza, é um game bem interessante que eu vou ter interesse em finalizar e jogar, de repente, com a minha filha. Achei bem interessante a proposta do jogo, né? Admito que eu não tenho lembrança de ter jogado o game original. Mas, como se trata aí de DuckTales, que é um clássico aí da Disney, com certeza tá na minha lista aí de... Não digo de prioridades, mas que futuramente eu vou querer jogar. Então é isso aí, gurizada. Espero que tenham gostado. Comentem, avaliem e até o próximo vídeo. Valeu!